E aí beleza, eu sou o Velberã e você está no Bom de Garfo e hoje vamos experimentar o Smash Burger do Comodoro Uma rede de lanchonetes bem famosa aqui em Curitiba, principalmente entre os jovens Graças ao seu rápido atendimento e ao seu custo bacaninha Deixa eu mostrar o cardápio aqui pra vocês Ó gente, cardápio bom é isso aqui ó Pouquinha coisa, facinha de escolher, né? Boas opções, tem vegetariano, tem outras coisas aqui Então o mais simples deles, o sanduíche com uma carne só Vai ser R$12,00, que é o Cheeseburger E o mais caro é o vegetariano, por incrível que pareça, R$23,00 Os com carne, R$26,00 o PCQ, pão, carne e queijo com duas carnes, com dois hambúrgueres É um precinho bem legal aí pro sanduíche Se for bom, né? Isso que a gente vai ver agora E se quiser adicionar batata e refrigerante, R$9,00 a parte Isso aqui é legal porque às vezes a galera quer comer só o sanduíche Não quer refrigerante e batata, né? E muitas lanchonetes não tem o sanduíche solto num valor que compensa Geralmente eles fazem casadinho, né? Então o que a gente tá pedindo aqui é o Cheese Bacon com dois hambúrgueres Um Smash Crisp com um só, pra experimentar como é que é com um só E um PCQ com dois também A gente paga antes, então a notinha já tá na mão aqui Foram três sanduíches mais dois combos Deu R$82,00 A gente tá aqui na loja do Shopping Paladio Que abriu não faz tanto tempo assim Abriu já na época de pandemia, né? Mas ficou um tempão aqui reformando, finalizando até abrir mesmo E eu achei bem legal, que primeiro tem alquim gel aqui na mesa já, né? E isso daí, olha, pouquíssimos restaurantes tão colocando, viu? Que a gente tá visitando e pouquíssimos tão deixando na mesa Mas matem em algum lugar da loja E eles também deixam um carregadorzinho aqui de celular No jeito aí, pra galera, né? Justamente ficar aqui, né? Curtindo o sanduíche, batendo papo, já deixa o celular carregando Muita gente faz isso Chegaram os sanduíches bonitões Eu gostei da caixinha deles aí, né? Opa, tá tocando telefone, hein? O que que é isso? Sei lá o que que é isso Ah, entendi Eles estavam ouvindo a música no celular e tocou o celular Deve ter sido isso, assustou aqui Mas eu gostei da decoração deles aqui, né? Nessas caixinhas de madeira Fica bem bacana, né? Daí os combinhos aqui com batata e refrigerante Pra quem pede combo Qual que eu vou experimentar primeiro? A batata, né? Lógico Batatinha douradinha Salve, salve Hum Eles colocam sal na batata Bem pouquinho Só pra dar sabor Bem crocante Muito boa a batata Então vamos começar com o cheese bacon Olha, tem uma diferença boa de tamanho aqui Esse aqui é o smash crisp com o hambúrguer Esse é o cheese bacon com dois hambúrguers Né? Como é um hambúrguer amassado Ele fica mais baixinho assim Uma diferença boa no tamanho Em comparação com esse aqui, ó Que é o PCQ E por que esse aqui é mais alto? Porque esse aqui é um hambúrguer normal Esse aqui é um hambúrguer smash Smash é aquilo que eles pegam o hambúrguer Faz uma bolinha e amassetam lá Na chapa, eu acho, né? Então ele fica todo irregularzão assim E amassado É um hambúrguer amassado E é bom considerar Que o ponto da casa desse hambúrguer aqui É mal passado, tá? Quem não gosta de Quem gosta de um hambúrguer assim Mais fritinho É bom pedir outro ponto Então deixa eu... Eles não tem outro ponto Ah, não tem outro ponto? Eles não tem outro ponto Ah, tá Então vamos experimentar aqui primeiro Um cheese bacon Deixa eu tirar todo do pacote aqui Pra vocês verem bem o sanduíche, olha Esse aqui então é o cheese bacon Bem bonito A cor aqui do bacon bem legal, né? Bem douradinha Tá bonita também Gorduroso, hein? Olha como é que ficou a minha mão De pegar o bicho O pão também tem uma aparência muito boa Vamos experimentar então Olha que tá Gente, muito gostoso, hein? Muito gostoso O hambúrguer é bem saboroso O bacon tá muito bem preparado Bem escolhido Tem umas pontinhas aí Mais crocante do bacon E o gostoso aqui do hambúrguer É que ele é feito na chapa Aquele gostinho de chapa que eu adoro E mesmo assim ele sendo prensado E tão frito Pode ver aqui Ele é bastante suculento É um pouquinho salgado também O queijo aqui tá bom Eles mandaram pra gente Uma maionese aqui Na verdade uma não Três No cardápio tá falando Que a maionese custa um real, tá? Eu não sei se eles mandaram De cortesia Ou se eles mandam assim Com sanduíche mesmo Mas A gente recebeu aqui Deixa eu experimentar Com a maionese deles aqui então Parece uma maionese temperada Já, viu? Bem gostosa A maionese Ela é meio Espumosa Acho que dá pra ver Aqui no sanduíche A textura dela Aerada Vamos falar direito Espumosa parece que é coisa ruim, né? Tem uma textura boa E saborzinho dela É bem gostoso Saborzinho de alho Esse aqui é o Smash Crispy Ele é mais baixinho Mais simpático Legal aqui a A selada que eles dão no pão, né? Vamos chegar bem quentinho aqui Hum Hum O que tem de diferença aqui É a cebola Né? Que é muito gostosa Eles colocam bastante Ela não é bem Crispy Crispy assim, né? Tão crocante assim Só que Ela tem um saborzinho De cebola queimada Queimadinha melhor, né? Que fica muito bom Combinado com o sanduíche Só que comparando Esse aqui com um hambúrguer E o outro com dois hambúrguers Eu achei esse O outro com dois hambúrguers Melhor Não só por causa da quantidade, né? Pela questão óbvia Mas o hambúrguer Mas o hambúrguer Ele é suculento Então ele ajuda a deixar o pão mais agradável Nesse aqui que é um hambúrguer só Eu achei que a proporção pão e recheio Ficou meio desbalanceada Entendeu? Então eu acho que o ideal mesmo Aqui é pedir um com dois hambúrguers Pelo menos dos smash E agora vamos ver o tenebroso aqui Olha o tamanho Olha só isso aqui ó Vai emocionar algumas pessoas Que não gostam de carne mais mal passada E esse aqui Esse aqui é só O único ponto que eles fazem? Se pedir mais fritinhas Que eles não fazem não? Ele falou É o ponto da casa Ó, o ponto da casa Ah tá Então é assim que eles fazem aqui, tá? Vamos experimentar o PCQ deles Hum, tá com cara que não gostou Eu tô pensando se eu mostro isso daqui ou não Vai emocionar algumas pessoas Ó, pra quem não sabe o que é carne mal passada Isso aqui é carne mal passada Bem mal passada É só uma sapecada mesmo Uma dourada lá É quase um tartar o negócio aqui Hum Mas é gostoso? O hambúrguer ele é bem fresco Então ele tá bem apropriado É que a gente sente bem o sabor da carne Eu acho que é muita carne pra pouco queijo Então faltou um pouquinho de sabor aqui Dos outros ingredientes É mais a carne mesmo Né? Pra quem quer despertar os instintos primitivos aí Ó E aí? É bom amor? Olha, ele é gostoso Mas é tão esquisito comer uma carne que tá quase crua Mal passada não é cru, tá gente? Ele é uma carne crua esquentada Quase assim Selada, né? E é bem isso que a gente tem aqui, beleza? A carne é boa Ela é sabrosa Tá bem macia Né? Assim, quando você morde Ele desmancha tudo na boca Mas não é uma coisa que qualquer um vai comer Eu não sou muito fã de carne mal passada não Gosto de ponto pra mal Até agora mal passado mesmo Né? Que é esse ponto aqui Mas no sanduíche aqui Principalmente com a maionese Fica bem legal E aí, amor? O que você achou do seu hambúrguer mal passado? Tava mugindo Olha Dizer uma coisa Eles são corajosos, viu? Tem que tirar o chapéu Pra coragem que eles têm De botar como ponto da casa Um hambúrguer mal passado, viu? Lembrando que esse daí é o do hambúrguer, né? Tradicional Aquele mais alto O smash é bem assadinho Bem fritinho Tem quem goste de carne mal passada, né? Então, pra esses aí Com certeza vai gostar muito Desse sanduíche Eu, assim Eu preferia não ter comido Eu comi Não achei ruim Mas preferia ter comido outra coisa, sabe? Preferia ter comido Pra mim Dos que a gente experimentou O cheese bacon é o melhor A gente tem que experimentar A loja tradicional deles, né? Que esse aqui é o smash É, esse aqui é o smash Daí o cardápio é bem reduzido também, né? A outra loja lá tradicional Deve ter até mais coisa, né? Uma hora aí Se vocês curtirem A gente passa lá Beleza? E obrigado a todos Que indicaram aqui o Comodoro Pra gente vir fazer vídeo, né? Tiveram muitos comentários Falando pra gente Essa lanchonete Demorou um pouquinho Mas a gente chegou, viu? E agora Eu vou ficar no aguardo Nos comentários de vocês Falando O que vocês acharam Do Comodoro Smash Burger Curtiu Os sanduichinhos Baratinhos? O que você achou Do PCQ deles Com carne mal passada? Comente pra nós Clica no gostei Compartilhe o vídeo Com os seus amigos E se essa é a primeira vez Que você está por aqui Inscreva-se Para acompanhar os lançamentos Eu vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Falou!